A muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei E só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei e posso te encantar Posso te encantar Não acredite se eu fiz também Que alguém te ame Sem você não consegue viver Não consegue viver Eu que vim em mim mesmo Sem ninguém mesmo Sem eu Me pare um outro No meu prazer Mas pela evidente razão Sobreviver Não é possível mais seguir no mundo Que quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim ou se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar E se eu posso só pensar Não sei E você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir De te possuir De te possuir Sabe ele como é triste De te ter Amor demais Sem nada Você vê O que possa compensar O que se traz de dor Quebra o seu rosto Só pensar Não sei O que você pode fazer A quem tiver a chance De te possuir De te possuir De te possuir Consume ele como é triste Amor demais Sem nada Você vê Que possa compensar O que se traz de dor 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 Que isso me traz de dor